Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A sexta turma começou a julgar a anulação do júri que condenou os acusados pelo incêndio da Boate Kiss. O relator-ministro Rogério Schetti Cruz votou para restabelecer o júri popular. O julgamento foi suspenso por pedidos de vista. Já a terceira turma decidiu que os filhos comuns do casal podem testemunhar no divórcio dos pais. Para os ministros, o impedimento se aplica à testemunha que possui vínculo com uma das partes e não quando o parentesco é idêntico aos dois. A terceira turma também reconheceu a obrigação de plano de saúde de cobrir sessões de ecoterapia para síndrome de Down e lesão cerebral. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!